Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal INSS Passo a Passo, o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. Hoje eu tenho uma notícia muito boa, nos últimos tempos, só notícia boa por aqui, essa referente ao BPC, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai trazer muitos benefícios para várias e várias pessoas que tiveram seu benefício do BPC negado, principalmente aquelas pessoas com deficiência, também vai afetar os beneficiários atuais. Deixa eu ajustar minha câmera aqui, beleza? Sem muitas delongas, eu vou trazer todos os detalhes sobre essa notícia de hoje que tem muito, muito a contribuir na vida de várias pessoas que tiveram seus benefícios bloqueados e aquelas pessoas que ainda não pediram seu benefício porque acham que não vão conseguir, outras pessoas que tiveram seu benefício negado pelo INSS tem uma notícia muito bacana, muito boa, vem comigo nesse vídeo. Antes, eu tenho que te pedir bem rapidinho aqui, dê o like nesse vídeo, não te custa nada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações que é muito importante para a gente. Olha só, nova decisão sobre o BPC acaba de sair e vai afetar beneficiários. Notícia boa para você. O que acontece? A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, eu falei que era o Superior Tribunal Federal, o STF, mas não, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, acatou parcialmente um recurso para determinar que o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, consiga o BPC a uma pessoa que possui comprometimento mental ou intelectual em grau leve. E a fundamentação que levou a essa decisão do STJ foi a seguinte, eu vou ler e comentar a notícia aqui, mas pode ficar muito tranquilo que eu vou traduzir para um português bem claro para você e no final desse vídeo eu vou trazer as informações e como você pode fazer para pedir o seu BPC, para requerer aquele BPC que foi cancelado ou aquele pedido que foi indeferido ou rejeitado pelo INSS. Por isso, fica comigo até o finalzinho que eu vou trazer todas as últimas informações para você sair desse vídeo com a convicção de que você que possui alguma deficiência leve, aguda ou qualquer tipo de deficiência, você que é familiar de uma pessoa com deficiência, você que é de baixa renda, você que é idoso, você possa sair desse vídeo com a convicção de que você pode e você vai atrás do seu benefício do BPC. Olha só qual que foi então a fundamentação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC, a legislação que disciplina matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência. Ou seja, de acordo com a lei que instituiu o BPC, ela não fala do grau da deficiência, fala da deficiência. Então, o próprio INSS, para dificultar a concessão dos benefícios, começou a colocar algumas regras que não existem. Olha, sua deficiência é leve, sua deficiência é grave, sua deficiência é leve, então você pode continuar trabalhando. E isso não existe na lei que trouxe a normativa que instituiu o BPC de acordo com o entendimento do STJ. Então, não cabe ao intérprete, ou ao INSS, ou aquele médico perito que vai avaliar, no caso da deficiência, a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles que já são previstos na concessão. Em português, claro, o que está falando aqui? Não existe na lei que instituiu o BPC nenhuma menção com relação ao grau da doença e não cabe ao perito ou ao intérprete da lei impor fundamentos mais rígidos do que aqueles que são previstos pela própria lei. Vamos lá, vamos seguir na notícia aqui para você entender e eu te ensinar no finalzinho desse vídeo como você pode fazer para conseguir o seu benefício de prestação continuada, que é o BPC. Antes disso, me fala aqui, só para ter uma noção, nos comentários, se você já pediu o BPC para você ou para algum familiar e já foi rejeitado. Muitas injustiças acontecem com relação a essas perícias médicas. Pessoas que estão incapacitadas claramente de trabalhar de acordo com o entendimento do perito, do INSS, não. Essa pessoa pode continuar trabalhando, pode trabalhar e não tem condição. O que acontece? Gente, é uma situação muito triste de muitas famílias que tem uma pessoa com deficiência, que não conseguem trabalhar, desempenhar funções laborais e aí acabam passando muitas dificuldades financeiras e agora esses problemas tendem a acabar. Vamos lá. O caso que deu o pontapé inicial para essa decisão envolve uma mulher analfabeta que vive com seus três filhos. Essa mulher recebe R$310,00 do Bolsa Família para sustentar os seus três filhos. Um estudo socioeconômico identificou que a mulher não possui condições de trabalhar por causa do seu quadro clínico. O INSS, portanto, tinha negado o benefício à mulher alegando que a sua incapacidade era parcial. Após os trâmites legais que duraram de 2014 a 2021, todo mundo sabe que a justiça no Brasil é lenta, mas é melhor tardar do que falhar. Então, finalmente, essa mulher teve acesso ao seu BPC, que foi deferido ou aprovado, e porque ficou compreendido que a sua deficiência, embora não seja considerada grave, significa uma grande barreira à sua participação social no mercado de trabalho. Essa mulher, uma viúva, mãe de três filhos, ela tinha um problema mental leve, mas que, apesar de ser leve, incapacitava ela de trabalhar. Desde 2014, ela vinha brigando da justiça, o INSS falando, não, gente, não pode conceder o BPC, porque o grau da doença dela é leve, então ela pode trabalhar. Só que, na prática, na prática, essa mulher não conseguia trabalhar. Desde 2014, ela vivia com R$310,00 de Bolsa Família, ou até menos antes, era menos ainda esse valor. Isso tudo, ou só isso, para sustentar três filhos. Mas agora, com um novo entendimento do STJ, essa mulher, então, apesar de ter uma deficiência leve, ela foi aprovada no BPC. O que que essa decisão significa? Sem dúvida, é uma ótima notícia para deficientes que têm o seu BPC indeferido ou negado pelo INSS, sob o argumento de que sua deficiência é leve e que não impede de ter o próprio sustento. Então, você que é deficiente, você que tem uma leve deficiência, você que é pai, mãe, responsável, familiar de uma pessoa que tem uma deficiência, seja ela grave ou leve, você pode voltar a pleitear o seu BPC. Você que teve o seu BPC indeferido por causa da deficiência ser considerada leve, coloca os papéis para correr de novo, procure o INSS de novo, porque você pode ter direito ao seu BPC. Como eu prometi, então, quem tem direito ao BPC? O BPC é um benefício garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, o valor de um salário mínimo para pessoas com baixa renda, com idade superior a 65 anos de idade, ou seja, idosos que não são aposentados, e pessoas que têm algum tipo de deficiência de qualquer idade e que tenham impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Isso significa que até mesmo pessoas que nunca contribuíram ao INSS, como crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência, podem receber, hoje, um salário mínimo de R$ 1.320, além de idosos que também nunca contribuíram com idade superior a 65 anos de idade e que sejam aí de baixa renda. O principal critério de elegibilidade para receber o BPC é que a família, a renda da família, a renda toda da família deve ser inferior a um quarto de salário mínimo. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para ver e falar com você em números diretos aqui o que é um quarto de um salário mínimo. A renda mensal da família não pode ultrapassar os R$ 330. Volta o foco aqui para mim. Então, se a sua renda familiar é de até R$ 330, você pode ter direito ao BPC. Como pedir o BPC? Faz o cadastro único, procura o CRAS ou pelo aplicativo Cadastro Único, agenda a sua entrevista lá no CRAS e depois de você ter o seu cadastro único cadastrado, bonitinho, atualizado, você vai solicitar o BPC pelo INSS. Seja pelo aplicativo Meu INSS ou se você não tiver acesso à internet ou dificuldade com o celular, você pode procurar uma agência do INSS e fazer o seu pedido ali. Depois, você vai passar por uma avaliação médica, social e depois você vai aguardar a análise do INSS. Foi aprovado? Você começa a receber o seu benefício no mês seguinte. Não foi aprovado? Procura saber o porquê não foi aprovado. Como eu te ensinei, se a sua doença for leve, você pode buscar aí novamente a concessão desse auxílio e se tiver dificuldade, muitas pessoas procuram um advogado. Procura um advogado de confiança que ele vai lutar e pleitear por essa causa. Então, para encerrar o nosso vídeo aqui, a boa notícia é que já é de entendimento dos juízes que o INSS deve pagar o BPC em caso de doenças mesmo leves, principalmente aquelas doenças mentais e psicológicas que, apesar de ser considerada leve, impede as pessoas de trabalhar. Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você que chegou até aqui, comenta para mim, fui até o final. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e dê o seu like para você me ajudar e ajudar a nossa equipe a continuar trazendo notícias importantíssimas para você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!